O que foi? Que a garça vermelha zele por você. Tome cuidado. Esses erros... Tudo bem, boquinha de lagarto. Mais uma chance. Onde estão suas patrulhas? Você morrerá na lama como seu amigo. Resposta errada. Parece que iremos às cegas. Estou feliz por você estar conosco. Fiquem perto e mantenham os olhos abertos. Sim? Espere! Não estou gostando disso. Cuidado! Estou preso. Cuidado! Me ajude. Eu... levei uma flechada no joelho. Obrigado. Eu vou ficar bem. Mas é melhor irmos em frente. Mais Saurox chegando! Ah, meu joelho. Sinto muito. Não posso lutar desse jeito. O acampamento está logo ali na frente. Deve dar para chegarmos lá. Fale rápido. O tempo é curto. O que foi? Tome cuidado ao sair. Tomei. 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 Obrigado.